E vem a primeira bola para ele, dominou, fez a proteção, jogou na esquerda para o Ramírez. De trás do Jorge Henrique chega, inverte o lado, toca na direita, Danilo faz bom domínio, passa o Alessandro. Danilo rolou para o Alessandro, chega no fundo a primeira boa jogada do time do Corinthians, o cruzamento. Gol, Ramírez, do Corinthians. Trabalhou bem o ataque do Corinthians. A bola invertida chegou do Danilo, bate bom para a passagem do Alessandro, de primeira pé direito, Ramírez para o fundo do gol. Ramírez, camisa 11, com menos de 3 minutos do Corinthians, abre o placar do Ipacaembu. É o oitavo gol do Corinthians no campeonato, o segundo do Ramírez. Passou bem, chegou bem o Danilo, recebeu, vai fazer a jogada curta com o Lietzson, se quiser tem o Jorge Henrique, pode tentar definir, tomou a falta. Puxa, aparentemente, a jogada era, rola no Jorge Henrique. Quando ele arrumou, acho que ele pensou, vou chutar no gol, né, e preparou para chutar, aí foi tocado, foi derrubado, né, mas foi falta do Edna, foi bem marcada. O Chicão e o Danilo também, agora como candidato para a cobrança, mas é o Chicão. Partiu, bateu, ela não passa pela barreira, voltou para ele, enxama o pé. Gol, Chicão, do Corinthians. Mugento, ele tentou encobrir a barreira. Ela bateu na barreira do Ituano. Voltou, aí a barreira já está toda desconjuntada. Ele chutou mais firme, ainda contou com um desvio no meio do caminho. E ela vai para o fundo do gol. E pareceu ter desviado o Leandro Castan, o companheiro de zaga do Chicão. Mas deve ir para o Chicão, camisa 3, o segundo gol do Corinthians no estádio do Pacaibu. Aumenta a vantagem. Anderson Ataíde fez as jogadas, levou o cartão amarelo. Agora dividiu ali o Lietti, ganhou. Ganhou o César Garrucho, o torcedor ficou pedindo uma falta no Jorge Henrique, o Corinthians recuperou. Boa bola do Moraes para o Lietti. Gol, Lietti, do Corinthians. Volta do jeito que todo atacante gosta, do jeito que o torcedor quer. Acer do gol, Lietti. Foi bem o Moraes, né? Viu? Passou. Aí o Lietti ajeitou, dominou para a direita, de para a esquerda bateu firme. Para o fundo do gol. Veja de novo como ele num primeiro toque para a direita. Já ajeita para se pá, mandar cruzado. Sem chance para o goleiro Éder, Liedson Kharizamov. Volta o Corinthians, faz gol na estreia. Vai terminando o jogo aqui no Parcaibu. E vai dar tempo da gente pegar a reta final do jogo do Fluminense. Olha a chance do gol do Corinthians! Liedson! Gol! Liedson! Para deixar mais feliz ainda a noite do atacante no retorno. Para fazer o torcedor comemorar mais e mais a vitória. Um contra-ataque, o cruzamento vem da direita do Moraes. Ela passa pelo Ataíde. E dá uma impressão que a jogada ia estar terminada. Mas não dominou bem o zagueiro Jackson. E ela se ofereceu para o Liedson. E aí, ligeiro na conclusão do lance. De primeira bateu para o fundo do gol. E Edson, camisa 9. Chegou hoje. E já é um dos artilheiros do Corinthians ao lado do Ramírez com dois gols.